Deixe de lado Se lamentar Sem sua vida Pode encontrar Quem te ame Com toda força e ardor E assim Subirá a dor Tem que lutar Vamos nessa Só se entregar A quem te merecer Não estou dando Nem vendendo Como o ditado diz O meu porcelho é pra te ver Deixe de lado Deixe de lado Esse baixo astral Erga a cabeça E trecho mal E assim será vital Para o seu coração É que em cada experiência Se aprende uma lição Eu já sofri por amar assim E dediquei Mas foi tudo em vão Pra que Se lamentar Sem sua vida Pode encontrar Quem te ame Com toda força e ardor E assim Subirá a dor Tem que lutar Tem que lutar Tem que lutar Tem que lutar Não se abater Só se entregar A quem te merecer Não estou dando Nem vendendo Como o ditado diz Meu porcelho é pra te ver Feliz Tem que lutar Tem que lutar Tem que lutar Tem que lutar Não se abater Só se entregar A quem te merecer Não estou dando Nem vendendo Como o ditado diz O meu porcelho é pra te ver Feliz O meu porcelho é pra te ver Feliz O meu porcelho é pra te ver Feliz Feliz Feliz